Oi meus amores, como vocês sabem eu passei os dois últimos meses, dois meses e um pouquinho na França fazendo um curso de confeitaria que eu sempre sonhei chamado ENSP e eu recebi muitos pedidos de vários seguidores pedindo informações a respeito desse curso coisas como se valeu a pena, se eu indico então eu resolvi fazer um vídeo juntando todas as perguntas, eu estou com elas aqui para não ter risco de eu esquecer nenhuma para dividir com vocês essa experiência e eu acho isso super importante porque eu tive boas recomendações desse curso então para mim eu estava decidida aí, não importava o que mas muitas pessoas às vezes não tem essa indicação, acham o curso pelo site e às vezes fica meio perdido em relação a como é, o que fazer então por isso eu venho trazer a minha experiência para vocês para que vocês decidam se é isso que vocês querem, se vocês querem fazer a primeira pergunta é em relação a qual curso que eu fiz exatamente que escola é essa e onde ela fica a escola na verdade é ENSP ENSP e a tradução para o português seria Escola Nacional Superior de Pâtisserie Pâtisserie é confeitaria é chamada também de Alain Ducasse Education na verdade Alain Ducasse é um grande ícone da confeitaria esse também foi um dos motivos de eu ter escolhido a escola por essa boa referência a ENSP ela fica em Insejeu que é uma cidade muito pequenininha na França fica mais ou menos uma hora e meia de Lyon e às vezes, gente, nem os próprios franceses conhecem essa cidade é muito engraçado você chega na França, alguém te pergunta aí você fala, ah, eu vou para Insejeu então eu estava em Insejeu as pessoas, onde fica isso? aí quando eu respondia fica entre Lepuy e Saint-Etienne que são duas cidades um pouquinho maiores aí eles conheciam, sorriam para você e entendiam mas assim, aí Insejeu tem 7 mil habitantes apenas é uma cidadezinha agrícola muito pequenininha o que foi muito bom porque me permitiu conhecer um outro lado da França que não era só Paris não é só aquela movimentação aquela cidade grande gente do mundo todo eu conheci o lado agrícola da França inclusive tinha umas feiras de rua que a gente tomava leite da vaca tinha todas as frutas e os próprios produtores de queijo de embutidos eles iam para a rua para vender então Insejeu proporcionou uma experiência muito boa na França também e o curso que eu fiz foi o French Pastry Campus e é um curso com duração de dois meses e no final do curso você pode fazer um estágio é opcional de 30 dias em qualquer cidade da França alguns alunos fizeram outros não eu consegui aprender sobre toda a confeitaria é uma agenda bem puxada mas é legal também porque você realmente vê tem uma semana da Massachú então você vê muitas variações da Massachú tem a de tortas tem a de entremeia tem a de chocolate tem a de panificação que eu amei aprender panificação principalmente por causa da professora que eu tive porque você tem uma base geral da confeitaria vamos lá por que que eu escolhi a NSP? uns 6 anos atrás eu perguntei para um grande amigo meu que escola de confeitaria que ele me recomendaria para fazer no mundo tipo na França ou em qualquer outro lugar ele já fez várias várias escolas mas ele não tinha feito a NSP mas ele tinha sido fortemente recomendado em relação a NSP então ele me recomendou e falou que um amigo dele estava fazendo nesse momento então ele me passou o contato desse amigo e eu comecei a conversar com esse amigo dele enquanto ele estava lá na NSP então ele foi me passando as informações da cidade de como foi de como estava sendo dos professores então a partir desse momento eu já me apaixonei pela NSP e mais ou menos na mesma época outra grande amiga minha ela se formou na NSP e ela também me recomendou então naquele momento gente eu meio que decidi eu vou fazer NSP então a partir dali era só tipo assim eu vou juntar dinheiro e vou organizar a minha vida para conseguir passar esse tempo fora sem trabalhar porque eu trabalho com encomenda já desde muito tempo eu sempre me banquei então para mim era uma preocupação e eu vou conseguir mas o curso vai ser esse já estava resolvido como funcionam as aulas lá a gente tem aula normalmente de manhã ou pela tarde ou os dois quando é de manhã as aulas começam às seis da manhã e terminam entre meio dia e uma hora e quando a gente tem aula à tarde também por exemplo às vezes a gente tinha aula no laboratório de manhã que eram aulas práticas da confeitaria e à tarde tinha francês ou tecnologia dos alimentos que era onde a gente aprendia a parte de higiene química dos alimentos e etc super interessante ou a gente tinha aula pela tarde que aí começava meio dia uma não lembro muito e terminava sete da noite oito da noite e daí o que acontece é bem puxado porque além tudo que a gente aprende é uma explosão de informação a gente tem que trabalhar a agilidade tem que fazer rápido tem que fazer bem e isso é bem puxado assim mentalmente fisicamente ainda tem a questão das faxinas que a gente faz a gente termina o laboratório a gente deixa ele todo limpo a gente joga água em tudo e limpa bem e no final a gente recebe puxão de orelha se não limpar bem o que gente pra mim é maravilhoso é porque a gente precisa aprender tudo em relação a confeitaria exatamente a prática e isso faz parte da prática em relação a valores o curso fica caro porque a gente paga em euro e o real é muito desvalorizado em relação ao euro mas quando você chega lá é interessante porque você fica com a sensação de que é barato sério mesmo gente porque lá primeiro a qualidade do ensino a qualidade dos professores que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais na frente a gente não economizava em material lá eu precisei trabalhar sozinha várias vezes então às vezes eu perguntava chefe é pra fazer meia receita já que eu tô só ele não é melhor você fazer inteira pra você ter ideia de como é realmente a receita senão não vai ficar a mesma coisa os outros não você pode fazer inteira eles não economizavam material de jeito nenhum e todos os materiais matérias primas que a gente usava lá eram de muita qualidade a manteiga a gente usava presidão lá terava monar então tudo era do melhor e a outra coisa é em relação a estar na cidade a parte boa de Inserjeu ser pequena é que ela é barata de se viver comparado com Paris por exemplo e teve um final de semana que eu fui pra Paris e realmente eu tomei um susto com os preços lá e Inserjeu tem supermercado muito bom tem restaurantes bons claro que não na mesma quantidade que uma cidade grande mas você come muito bem você tem experiências muito boas lá custando muito menos o meu aluguel eu achei barato eu fiquei no apartamento sozinha eu paguei em torno de 360 euros o mês o que foi muito bom né porque pra um apartamento novinho no centro da cidade não precisei dividir com ninguém fiquei só lá do meu jeito com as minhas coisas com meus horários então nesse sentido eu realmente achei barato então vale a pena gente vale a pena você colocar no papel tudo que você vai gastar lá não só em relação a mensalidade mas fazer uma expectativa quanto você gastaria com alimentação e etc aluguel e tudo e realmente ir porque vale a pena a experiência inteira se você ficar no centro da cidade você leva entre 15 a 20 minutos andando pra escola a vista é linda a cidade é linda linda eu não estou acostumada com esse tipo de cenário aqui em João Pessoa tem vários lugares lindos mas não são do mesmo jeito então montanha aqueles pinheiros altíssimos pônei no meio da rua é aquela vista maravilhosa o castelo é lindo o ensajou é muito fofo então essa caminhada que eu fazia todos os dias era uma coisa que me fazia muito bem porque eu sempre ia pensando meditando agradecendo por estar lá então era um momento meu em relação aos professores eu tive professores maravilhosos como eu já falei pra vocês eu não tive um professor que eu não tenha gostado muito é claro que tem alguns que a gente faz mais contato tem uma relação maior e foram os professores que a gente passou mais tempo por exemplo eu tive aula com a Marion que foi a nossa professora de panificação a gente passou duas semanas com ela e ela realmente que introduziu pra gente a panificação francesa foi a melhor professora de confeitaria que eu já tive em toda a minha vida porque ela sabe muito além de saber muito ela ama ensinar e você conseguia ver pelo olhar e pelas ações dela então é uma coisa que ela faz com muito gosto muito querer era assim gente a gente já teve o intervalo os pães estão crescendo ali a gente não tem como começar outra receita a gente tem 25 minutos livres eu vou falar pra vocês sobre a questão dos tipos de farinha em relação a porcentagem de água em relação a receita o que esperar da receita então assim a gente via que ela queria que a gente soubesse das coisas ela queria que a gente aprendesse então pra mim isso é muito importante isso foi uma coisa que eu vi muito claro nela mas também em todos os outros professores como eles são muito organizados a Marion por exemplo ela ela tinha um cronograma insano com as letrinhas muito pequenas assim era desse tamanho não sei como é que ela enxergava que ela colocava todas as tarefas encaixadas por ordem de tempo por ordem de preparação quando ela ia fazer quando o aluno ia fazer o que tinha que crescer antes do que pra aula conseguir ter um bom decorrer ela realmente conseguia fazer toda essa organização com maestria e o mais importante gente é que com tantas etapas pra fazer ela era tão clara pra gente em passar as coisas que os alunos não ficavam perdidos durante a aula a gente sabia o que a gente tava fazendo se a gente tinha alguma dúvida tinha um quadro enorme com tudo que a gente tinha que fazer lá e assim eu conheci realmente chefes de verdade porque não é só você trabalhar com aquilo há anos e você ser bom naquilo e saber ensinar eles têm uma noção muito boa do coletivo então eles são muito respeitosos eles precisam de um utensílio seu eles vão lá pedem pra você terminam de usar eles lavam os próprios chefes eles lavam secam entregam de volta pra você e te avisam que estão entregando de volta é uma coisa assim eles pedem licença eles estão pensando quem é que tá chegando com o que eles têm realmente um controle insano da sala de aula e assim são várias pessoas diferentes cada um que entende uma coisa cada um com um tempo diferente cada aluno com um nível diferente eles conseguem dar conta de tudo as pessoas podem achar até que isso é básico pra mim não é de jeito nenhum porque eu já tive já assisti várias aulas e eu sei o quanto é precioso você encontrar um professor um chefe com todas as características então pra mim um dos grandes motivos do curso ter sido uma experiência maravilhosa foi por poder ter conhecido chefes como a Marion como o Jonathan como todos todos eles assim eu tô citando esses dois porque foram os que a gente teve mais tempo com eles mas todos eles assim eu fiquei realmente apaixonada então vamos lá a próxima pergunta é as aulas foram em francês você fala francês então gente bonjour je m'appelle Natalia é tipo tudo que eu sei em francês tô brincando o INSP ela oferece dois tipos de programa os programas que são dados em francês tá e os programas internacionais que chamam que são os programas que são dados em inglês que é justamente pra receber pessoas do mundo todo e eles recebem pessoas do mundo todo por exemplo no meu grupo tinha duas de Taiwan tinha uma da Romênia uma dos Estados Unidos uma do Reino Unido um da Índia acho que só acho que a última era eu do Brasil tá então cada um no seu nível de saber falar inglês ou francês mas assim as aulas eram dadas em inglês no começo é um pouco difícil porque pelo menos pra mim eu cheguei lá eu sabia me comunicar em inglês e tal mas muita coisa eu aprendi lá em relação a novas palavras formas de chamar então é o seguinte se você tem uma noção do francês se você entende francês vale a pena você ir porque você vai ir pro programa em francês porque você vai aprimorar o teu francês muito mas se você não manja de francês vai lá e faz o curso em inglês porque realmente gente a gente tem uma explosão de informação e se você não tiver muita facilidade com a língua que você tá ouvindo vai atrapalhar muito porque tem um andamento da aula as coisas tem um tempo e é bem importante que você acompanhe se você não fala inglês hoje não entende inglês e você tem interesse em fazer um curso no NST usa isso como motivação porque vale muito a pena gente eu acho que o inglês é uma coisa que você vai usar pra tudo na tua vida e como é uma língua que é muito globalizada a gente tem acesso a séries a gente tem acesso a música é uma língua mais fácil também então é um bom começo pra você aprender uma língua nova se for uma língua nova pra você eu acho bem importante você saber inglês até pra que isso não seja uma barreira na hora de você escolher um curso e eu voltei com a meta também de aprender francês porque eu tenho a ideia de voltar pra NSP em algum momento talvez ano que vem pra um novo programa então vai ser muito legal voltar pra França já com algum conhecimento do francês eu acho que é interessante e a última pergunta gente é em relação você fazendo o curso lá se é tranquilo você viajar pela França em Saint-Jean por ser uma cidade muito pequenininha ela é meio complicada não tem trem direto por exemplo pra Paris mas você pode pegar um ônibus pra Saint-Etienne que é uma cidade perto e de lá você pega pra Paris um trem mas uma coisa muito legal de você fazer que eu fiz sempre com os meus amigos é alugar um carro inclusive no final da viagem o Thiago foi pra lá a gente alugou um carro e a gente fez várias cidadinhas do sul da França a gente fez toda aquela região provençal Louberron Cossillon Linsula Sorga Fontaine de Valcluse então caso você vá pro NSP é uma ótima dica você alugar um carro com amigos e dividir vale super a pena e você fazer algumas cidades lá perto porque tem realmente regiões maravilhosas tem cidades maiores também pra você comer bem então é isso consegui cumprir aqui as minhas respostas caso você tenha alguma outra pergunta manda pra mim que vai ser um prazer te responder o que eu posso dizer o que eu posso resumir nesse vídeo todo é vale muito a pena tá eu acho que você aprende coisas em relação não só a confeitaria mas é é um aprendizado que eu vou levar com muito carinho pro resto da minha vida você faz amizades maravilhosas você conhece pessoas maravilhosas e eu saí dessa experiência eu saí desse ciclo com muita vontade de ser melhor muito motivada em vários níveis então pra mim é isso que conta um beijo meus amores o que precisarem contem comigo tá e se você gostou manda um comentário pra mim dá like nesse vídeo tá se inscreve no canal se você estiver no youtube é isso beijos tchau